Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Os filhotinhos, meu amor Eles são tão pichotinhos, meu amor Oh, gente, os tamanhos, gente, dormindo por cima, meu Deus Que perfeição, meu Deus, oh meu Deus Empurra, né? Olha, empurra, empurra danado Olha, olha Olha, pronto, se encaixaram Se encaixaram, mamãe É O que a dona Lia faz pra mim? É a comida preferida, mami Bom dia O sol já nasceu nada faz um dia Gente Precisava dormir tipo umas 10 horas seguidas Só dormi duas Apenas duas Vocês me perguntam por quê? Porque deixou de vir Hoje Tô ansiosa Gente Tô sem voz, né? Dá pra perceber que eu tô ruca É... Eu comi muito Esses dias Nossa Peso na consciência Preciso voltar a treinar Preciso voltar a alimentar direito Já peguei meu sinelinhozinho Que eu desci pra comer E aí eu vou voltar a tomar duas cápsulas, gente Antes do almoço e antes do jantar Antes eu tomava uma, lembra? Porque agora eu preciso Mais do que nunca Dá uma focada Que as banhas já tá dobrando Quem não conhece o sinelinho Sempre me pergunta, né? Funciona demais comigo Ele me dá uma saciedade Ele tira aquela vontade De querer comer muito O tempo inteiro Sabe? Gente, é que ele é natural, tá? Então ele não vai te dar Nenhum efeito Que vai te prejudicar Prejudicar a sua saúde Se você estiver treinando Ou se você não estiver treinando Você pode tomar ele também É muito bom E tem meu cupom de desconto, tá? LORI10 Vale muito a pena Eles já mandaram vários potinhos pra mim Porque todo mundo pega na minha mão e adora É sério Olha o tamanho Olha a minha mão A minha mão cabe os três Pra vocês terem noção do tamanho São muito pequenininhos Queria muito agradecer a Adriano Que foi A pessoa que fez o parto de Peppa Ela teve algumas complicaçõezinhas Tá tudo bem Esse menorzinho aqui, ó Ele teve que tomar oxigênio E eles super cuidadosos com a gente sempre Todo mundo da PetTap Sila Muito obrigada, viu? Tô tão feliz, gente Tô feliz, olha Era meu sonho Meu Deus Tem uns negocinho desse aqui Cuidado meus filhos Minha mãe Cuidado É assim tu lhes o amor na minha vida E esse aqui volta a mão na minha vida Amiga, você tá ansioso? Muito pra caralho Eu até já fiz café Pra tu não me falar Que tá com o Sonic Eu fui curtir em São Paulo Sozinha Essas miséria E aí, como é que foi? E aí, como é que foi? Como é que você vai sem a gente? Eu falei calma, vamos juntos todos em Salvador E aí, o senhor? Aí, o... E aí, o... Música 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 Só não é fogo meu coração Me nasce e me deixa Nosso plano sempre em casa E basta, antes do sol nascer Sei que você quer romance Flores, chocolate, minha erra Meu monte, bate-se de prazer Você lá que começou Amanhã tem show E depois do Senhor Rebola! Rebola, desce Não desce Não desce